Fala nação Havaiana, aqui Eduardo Costa, pra dar um alô aí pra todo mundo comparecer em massa, pra nos ajudar aí nesse jogo contra o Volta Redonda, reverter esse resultado. Então vocês com certeza são peças importantíssimas aí pra gente conseguir. E aproveitar também os sócios, essa promoção, né, que pode trazer mais um acompanhante. Então, todo mundo, precisamos, todo mundo aqui presente na ressacada pra reverter esse jogo.